Então, pessoal, cálculo de escada. Botei aqui, desenho de uma escada simples, reta e sem patamar. 245 centímetros de pé direito, piso de 28 ou o que a fórmula de Blondel julgar mais adequado. Tenho aqui a planta baixa, eu vou ter que desenhar a projeção horizontal e eu tenho que juntar, essa escada tem que começar ali do ponto A, tem que sair do piso do térreo e chegar no piso do pavimento superior. Eu já deixei de propósito aqui uma segunda linha, que é para indicar a espessura da laje, para a gente desenhar o buraco que vai ter que ter na laje, o vazio, o vão, para que essa escada possa passar. Então, nossa primeira coisa aqui é a distância entre essas duas linhas aqui, que deve ter 245, se eu não fiz errado, também é possível, 245, eu tenho que dividir ela, aqui eu não vou botar minha régua na tela ali e tentar encaixar o número correto, mas vamos primeiro ver quantos degraus eu preciso. Então, 245 dividido por 17, que é o nosso degrau ideal, deu 14.41, não vou fazer 14.5 degraus. Então, vamos testar por 15, tá? Então, 245 dividido por 15 degraus, degraus de 16 e 33, 3, 3, 3. Ou, 245 dividido por 14, 17,5. Se eu fosse desenhar a mão, com certeza absoluta eu pegaria o 17,5, tá? No nosso caso com o CAD, a gente não teria problema em desenhar a escada com 16,33, 3, 3, 3. Mas mesmo que eu desenhe a escada com 16,33, 3, 3, 3, 3, o pedreiro na hora de executar vai conseguir marcar isso, né? Então, tem momentos que a gente não tem alternativa, mas aqui a gente tem 17,5, número bem limpo, vamos trabalhar com 17,5, então. Quantos degraus dá lá isso mesmo? 245 dividido por 14, 17,5. Então, a gente vai fazer com 14 degraus. Como é que era a nossa formulazinha de Blondel? Dois espelhos mais um piso tinha que dar 62, né? Então, vamos ver lá, dois espelhos dá 17,5 vezes 2, menos 62, 27. Poderia fazer 27, vamos fazer com 28, vai, 27 é muito pouco. E a fórmula de Blondel também tem uma variação que vai lá para 64, então podemos usar aí 27 a 29, tá bom. Tá, 14 degraus, era isso? Bom, eu não vou fazer uma linha inclinada aqui e pedir para essa linha inclinada ter 14, eu não vou fazer um círculo com raio 14, porque o CAD me permite fazer isso de uma maneira mais fácil, tá? O CAD me permite dividir qualquer linha em qualquer número de partes iguais, automático, um clique. E é isso que a gente vai fazer. Desenhar uma linha aqui, ó, que está indo do topo desse piso até o topo desse piso e deve medir 245. List é um comando que vai me mostrar tudo a respeito daquele elemento que estava selecionado. Comprimento 245. Então, eu posso dividir isso aqui. Qual é o comando para dividir? Se estivesse aqui chutar, o que eu tenho que digitar aqui? Divide. Exatamente. Divide. E aí ele já aparece ali, ó. Divide. Selecione objetos. Selecionei. Entre o número de segmentos que você quer dividir. 14. Entre. E aí ele fez a divisão, ó. Cada risquinho desse é um ponto. Talvez o de vocês não apareça. Parece que o comando não deu certo. Porque eu tenho que configurar a maneira como eu vejo esses pontos, tá? E aqui, ó. Aba Home. Utilidades. Eu tenho aqui, ó. Point Start. Não, não era isso. Opa. Tenho aqui, em Utilidades, Point Style, ok? Então, se eu clicar aqui em Point Style, ele vai abrir uma janelinha. E se eu selecionar qualquer um desses e der OK, ele muda a maneira como ele me mostra pontos, tá? Então, se eu botar aqui, ó. Point Style. E botar só um pontinho, sem nada dentro. Ele vai me mostrar assim e parece que não deu certo. Que eu não dividi nada, tá? Então, provavelmente, o card de vocês está assim. Então, novamente, para quem está dormindo, como é que eu faço a divisão? Então, faço uma linha de piso a piso, divido o Divide, digito Divide, seleciono o elemento e digito o número de segmentos. Ele já dividiu, ele botou vários pontinhos aqui, cada pontinho, cada pontinho desse é um segmento, tá? Para eu ver o pontinho, eu vou vir em Utilidades, Point Style e vou mudar para o ponto que eu achar mais legal, tá? E agora eu vou copiar linhas horizontais aqui para fazer a minha primeira... fazer os espelhos, né? marcar os espelhos, então eu vou lá, ó... selecionar o copiar, pegar a minha linha, Enter, ponto de referência e o ponto que eu vou soltar, ó. Vou soltando ele nessas linhasinhas. Se eu clicar fora de um ponto, ó, botei lá... Opa! CP... Botei... Aí, de repente, ao invés de eu clicar no ponto, eu cliquei assim, ó... Tá fora, no meio do comando, o barra de espaço, ele voltou o último clique. Depois que eu fiz alguns, eu posso ajustar já a cor deles. E posso copiar mais de um, né? CP... Como todos os segmentos são iguais... Notem que, ó, eu fiz as linhas cinzas aqui do segmento, né? A última caiu exatamente em cima da minha linha branca aqui, ó... Deletar... E a linha branca estava ali atrás. Ou seja, o último segmento terminou exatamente na altura da laje, né? Que eu quero chegar. Tá? Eu peguei essa linha aqui de referência e estou copiando. Essa distância? Comprimento? Não, comprimento qualquer. Posso, inclusive, utilizar o comando rei, R-A-Y, que faz uma linha infinita, uma semirreta, né? Começa no ponto que tu clicar e vai para o infinito. Agora eu já marquei todas as alturas dos meus degraus e eu preciso marcar os pisos, né, gente? Aí eu vou marcar tanto em planta baixa quanto no meu corte. Eu posso puxar a mesma coisa aqui. E vou copiar isso aqui, ó... Vou dar um Array, que ele faz uma matriz. Posso fazer direto com o Array, ó... Desse objeto. E ele abriu uma janelinha, ó... Depois que eu selecionei. Ele me dá a opção de botar quantas eu quiser, ó... Quantas colunas, distância entre colunas, total de colunas. Quantas linhas, distância entre linhas, total de linhas, tá? Então, por exemplo, vamos fazer... São 14... Espelhos, então vão ser 13 pisos. Vamos botar 13 ali. A distância entre pisos aqui, ó... Vamos botar de 28 centímetros. E linhas, eu não preciso ter três linhas, né? Uma, duas, três... Eu posso ter só uma aqui, ó... Tá? Isso aqui é só pra ensinar, basicamente, outro comando pra vocês. Então eu tenho aqui todas as linhas... Linhas, fiz com a matriz, com o Array. Eu vou tirar o associativo, porque eu vou querer cortar essas... Essas linhas todas, e eu não quero que elas fiquem todas juntas, tá? Se eu deixar associativo... Ele vai ficar tipo um grupo. Toda vez que eu clicar, ele aparece de novo. Eu consigo alterar essa matriz, aproximar, afastar as linhas, tal. Se eu tirar o associativo, ele vai... As linhas vão ser independentes umas das outras, e eu não consigo voltar no comando depois. E fecha. Como eu tirei o associativo, todas as linhas são separadas, tá? Agora eu vou selecionar, vou dar trinha aqui, mas antes de dar trinha, eu vou ajustar o horizontal aqui, ó. Qual é a largura da minha escada? Não determinei. Vamos assumir aí uma escada pra uma pessoa, 90 centímetros, né? Então, offset de 90. Copiei a linha pra cima. E eu posso dar trinha entre esta linha e esta linha. Como é que eu faço isso? Trim. Vou selecionar as duas linhas. Eu quero deletar tudo que tiver entre essas duas linhas, tá? Selecionei as duas linhas, enter. E agora faço assim, ele cortou. Aí eu não preciso ficar repetindo lá pra cima também. Tá? No princípio, isso aqui é a minha escada em planta baixa. E isso aqui vai ser minha escada em corte. Saindo deste ponto A, assumindo que aqui tem, sei lá, uma sala de jantar, alguma coisa, já tá tudo paginado, né? Tudo desenhado, eu só queria desenhar essa escada. Eu vou começar a desenhar aqui. O jeito mais fácil é utilizando polilinha. Aqui embaixo, aqui do lado, ó, polilinha. Tá? E eu vou desenhando aqui, ó. Um pra cima, um pro lado, pra cima, pro lado, pra cima, pro lado, até chegar lá em cima. E essa é a parte que eu vou acelerar no vídeo depois. Aí faltou uma linha aqui, ó. Mas eu posso digitar 28 e trazer pra cima. Tá? E aqui eu tenho que copiar uma linha, que tinha uma menos. Tudo bem? Agora eu tenho que, eu posso, né? Se eu quiser, nesse momento, eu já posso deletar isso aqui, ó. Tá? Posso deletar isso aqui e posso deletar tudo isso aqui também. Porque a minha escada já tá marcada aqui. Agora eu vou marcar a parte de baixo da escada e a parte de cima, né? Traçar uma linha aqui, ó. Inclinada embaixo e uma linha inclinada em cima. A de baixo eu vou dar um offset de 10 centímetros. A de cima eu vou dar um offset de 90, pra marcar o corrimão. Tá? E um offset de 210. Significa que o ideal é que a minha laje termine aqui e eu tenha esse espaço vazio pra o vão da escada, né? Então eu vou desenhar aqui, vou estender, né? Até essa linha, essa linha aqui. E lá embaixo. E vou ajustar agora o que que é a elemento em corte e elemento em vista. Então eu vou tirar ali, ó, a minha laje, né? Aqui, aqui embaixo também, porque a minha escada vai ser engastada no piso. E aqui também. Desenhar essa linha aqui que vai ser em vista da laje atrás, né? Isso aqui vai lá pra alvenaria vista. Isso aqui vai pra alvenaria corte. Isso aqui também vai pra alvenaria corte. Essa linha eu posso deletar. E essa linha eu posso deletar. Aqui, ó, se eu quiser eu posso desenhar o meu corrimão, tá? Posso fazer isso aqui. E desenhar o meu corrimão ali. Aí com a espessura que eu quiser, né? Dando o offset certinho, movendo o balaústre uns 5 centímetros pra cá. Vamos lá, mover. 5. 5. 5. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com o fillet eu consigo juntar mais rapidamente do que usar o trim. Ok? Então a gente tem aqui essa primeira escadinha, aí eu quero que vocês façam essa primeira escada aqui, conforme está descrito aqui, atenção para as alturas, confiram se as linhas estão corretas. Aqui ó, desenho da mesma escada, mas com um patamar de 120 de largura e a largura útil da escada de 120. Então eu vou ter, em vez de 90 aqui, eu vou ter 120, um espacinho ali entre os dois lances, vamos dizer aí 10 centímetros e mais 120. Então eu vou ter 250 de largura total da escada, tá? E um patamar de 120 aqui. Então ela vai vir aqui, dobrar no patamar e terminar aqui em cima, tá? Vai sair do A, vai chegar no B. Aí vamos ver como é que fica esse desenho aqui. E por último, uma escada em L, com largura útil de 90 centímetros, utilizar piso de 30 centímetros e espelhos inferiores a 17,5. Só para a gente variar, para vocês não ficarem usando exatamente a mesma configuração, tá? Então tentem fazer esses aqui e enviem, se tiver dúvida eu acessoro vocês aí.